Você já estalqueou o ex-namorado? Não, não, porque também assim, ó, acabou, acabou. Eu não sou, também, ver na bunda, eu não sofri não, assim. É mesmo? Juro por Deus, eu tenho uma capacidade de dar uma deletada, assim. Eu acho que eu fui com tanta raiva, que a raiva, ela implode a pessoa primeiro, ela vai lá do chão. Cara, meu sonho é a atenção de cima, eu fico implorando, ah, eu te amo, fala comigo. Cara, eu fico puta com amigas que ficam assim, cara. Eu não consigo. Cara, não quer, acabou, acabou. Você já ligou pra um ex-bêbada, por exemplo, então? Mesmo que seja pra xingar, só de sacanagem, só pra... Já liguei, pra ex não, mas assim, depois de ter brigado. E mesmo sabendo que eu tava certa, liguei bêbada, assim. Ah, a gente é superior, né? Acho que eu não. Lê a gente mulheres, cara. Ah, tá, isso com certeza. Você já ligou, por exemplo, pra um delivery? Um bom amigo, assim, quer saber? Você pode vir aqui às 21h15 pra eu fazer meu lanche, depois você volta pra tua casa? Sabe assim, só um pá, tum, né? Bã, cu, né? E voltou pra sua casa e continua a vida normalmente. Aquele PA, né? Aquele pau amigo. É, eu tentei dar uma volta, mas era isso mesmo. Era o PA. Já? Gostei da sinceridade. Já fez ghosting? Que é que você, em vez de dar o pé na bunda, você simplesmente some, a pessoa nunca mais sabe o que aconteceu com você? Já fiz ghosting. Ai, horrível. Ai, não, isso é muita... É, karma negativo. Sacanagem, né? Mas é porque às vezes não tem motivo, assim, a pessoa é legal, é fofa. Mas é só o que não rolou. Os legais não dá. Mas eu entendo, eu já fiz isso também. Eu já terminei uma vez com um cara, eu fui ao cinema uma vez com um cara e eu não tava gostando dele. Eu falei, vou ao banheiro e nunca mais voltei. Saí com o menino, assim, aí eu olhei, eu achei que a canela dele era muito fina. Aí, eu falei, eu não quero beijar ele. E aí, eu fui, chamei a minha amiga, falei, vem me buscar. Aí eu dei esse S também. Aí ela foi me buscar e eu deixei ele lá esperando no bar. É maravilhoso. Eu tenho a Carmen, quando eu não quero, eu falo, Carmen, a amiga me liga, a Carmen tá passando mal internada, vai ter que operar agora. Gente, a Carmen tá passando mal. E não existe, é só pra eu tentar falar de uma coisa. Maravilhoso esse álipo. É, Carmen, pode usá-la. Você já mandou no deserto? Mas eu não tenho nada contra quem tem canela fina, inclusive. Mas é que a canela fina é pau fina. Eu mudei isso, tá, gente? Não, canela fina é, tem regras, é cabeça de dedão, é tudo isso. Não, você, eu vejo um cara, eu falo, bom dia, eu já imagino todo o coisa. Você imagina? Com certeza. Eu sou, eu tenho todo o catálogo de pau de toda a Rede Globo. Desde a extinta tupi. Pode me procurar, manda seu SMS. Todos. E aqui eu posso citar, eu posso falar de um Caio Blanc com toda tranquilidade. Eu posso falar de alguns outros, mas posso mesmo se você quiser. Eu tenho essas informações, eu sei que não, você é casada. Mas você já, por exemplo, mandou um nude sem querer pra pessoa, pra família? Bom dia, chegou a primavera, papai. Caralho, foi mal, pai. Eu já mandei, mas graças a Deus não foi um nude. Eu tava fazendo uma... Ai, que absurdo. Eu tava fazendo umas fotos de sutiã, eram uns modelos que eu tinha que fotografar e tal. E aí, uma das fotos eu mandei pro grupo do condomínio. Maravilhoso. Ai, gente, e na época não tinha aquele negócio que hoje em dia você pode apagar. Depois você manda, essa mensagem foi apagar. Não tinha como. Aí eu tinha que fazer uma giga explicação, falando, gente, foi sem querer, eu apertei o botão na hora errada e tal. Ah, você não deu uma desculpa? Dei. Tipo, olha o vírus novo que tá correndo pela internet, peito de Juliana. Não é o meu. Ai, eu daria uma super desculpa. Você já tomou um caldo e quando viu tinha um labinho pra fora, só um assim, uma nadadeirazinha? Já, já. Olha, tá com a tiara, ó. Alô, literário. Nadão, tá joelhão aí. Lábio, peito, vários peitos. Ah, eu também, já. Eu já fiquei com o filantel na frente, era um nuggetzão. Chegou o nugget na praia. E você tem apenas um, um pelinho que nasce. No queixo? Tenho. Graças a Deus, Senhor. Obrigada a Deus. Eu tenho. Eu tenho, mas tirei, tá? Na depilação definitiva. Ah, eu de cinco anos, a cada dez dias, mais ou menos, eu tô com um aqui e Rafa tem intimidade, ele fala, amor, chegou a hora, eu tiro ele e continuo a minha vida normalmente. Já teve que disfarçar um peido, por exemplo? Tipo, tum. Aí, tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Já teve, já passou por? Já passei por isso, já. Ah, isso é um clássico, né? Isso é maravilhoso. Eu também. É, mais maneiro é tentar fazer um som bem parecido. É. É difícil, cara. Eu põe culpa nos gatos. E esses animais? Esses animais não têm respeito por nós. E já, por exemplo, chegou no banheiro, fez, fez o... E aí, chegou alguém que você não tinha intimidade, você falou, gente, aqui o condomínio, olha todo o sistema, eu vou ligar agora e reclamar. E tava ali uma parada que eu, por ser pequena, parece que não, mas eu chego a subir dois metros de cocô na privada. Eu faço e termino assim, dou minha descarga e vou pra casa. Já passou por esse... Eu tenho muitos problemas com fezes. Sei, é tipo, quando cai aquele... Ah, é? Aquele beijo de Poseidon, né? Que volta a água e dá aquela... É, Débora blando, raio, é... Aquela grande alegria. Essa água quando volta é muito legal. É uma delícia. É refrescante. Eu já faço ali o meu banho de assento. Você tem coisas normais, por exemplo, coisinha de baixo do braço, pizza. Uma vez eu fiz Botox na axila. Ah, é? Juro, juro, juro. Eu já usei absorvente debaixo do braço. Juro? Pra não ficar com essas pizzas maravilhosas. É porque às vezes tem uns tecidos, assim, umas roupas que revelam muito, né? Você não pode dar uma micro suadinha que já faz uma brotinho. Aí é muito complicado. Você já riu de uma ereção? Um cara, coisa, você... Ah, não, Samuel. O que é isso, amor? Você ia conversar? Sabe? Ou então, compaixão. Tipo, eu vou dar pra você por pena. Eu citei um homem que não existe, Samuel. Pelo amor de Deus. Gente, eu tô suando. Eu tô. Ai. Assim, eu não ria. Eu não pude rir, mas ri por dentro. E aí, por compaixão, eu já dei pra educação, não sou uma educada. O homem tava ali. Eu falei, ué, minha mãe não me criou assim e realmente eu vou. Algum homem já broxou com você, por exemplo? Isso só acontece com nós humanos. Nós já... Já aconteceu. Mas é mais por nervoso, né? É, tem nervosismo. Tem, já aconteceu. O meu já aconteceu. Ele tava... Eu juro que tava com a ereção. Eu juro. Eu presenciei. Ele tava ali. Eu toquei. Era verdadeiro. Eu coisa. Era. E menina, eu fiz uma posição. Não sei o que que deu. Eu fui vendo o negócio ficando chateado, indo dormindo e aos poucos, adormeceu. E voltou pra sua casa tranquilamente. Tchau. Tchau.